Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente fez para aumentar em até 300% o retorno da nossa audiência. O que é esse retorno que eu estou falando? O retorno que eu digo é em termos de relacionamento. Quando você envia alguma coisa para a sua audiência, seja um e-mail, um contato, uma mensagem, você espera que eles retornem, seja clicando, seja abrindo, seja respondendo, seja enviando uma dúvida e isso geralmente gera negócio, gera uma venda. Como aumentar em até 300%? Hoje, nos dias atuais, a gente vive um problema de que as pessoas estão cada vez abrindo menos os e-mails. Você já deve ter reparado nisso. Então, a dica que a gente tem para aumentar em até 300% o retorno da sua audiência é você trabalhar pontos diferentes de contato. O que 90%, sei lá, 95% das lojas fazem de ponto de contato? E-mail. Basicamente, é o que todo mundo faz. Provavelmente é o que você faz também. E-mail. Vou enviar e-mails regularmente para o meu cliente e ele vai abrir os meus e-mails, vai se relacionar comigo e ele vai lembrar de mim quando precisar comprar alguma coisa. Agora, e as pessoas que não abrem e-mail regularmente? E se o teu e-mail está caindo no spam? E se o teu e-mail está caindo na aba promoções? E se ele nem está chegando na caixa do cliente? Como é que você vai se relacionar com ele? Vou te dar outros pontos de contato que a gente está usando na empresa e que aumentaram em até 300% esse retorno. Depois do e-mail, o que a gente mais está usando é o bot. Bot Messenger. Bot Messenger é o robozinho do Facebook. Onde a gente cria lá um robô que capta os leads e através dessa captura de leads, através de uma ferramenta chamada ManyChat, a gente consegue cadastrar leads de Bot Messenger. Leads de Facebook. M-leads. E com esses leads eu consigo colocá-los em uma sequência e enviar mensagens regularmente. Eu consigo enviar campanhas, disparos de broadcast para esses clientes e funciona tão bem quanto o e-mail. O lance que faz isso ser até melhor que o e-mail é que está todo mundo no Facebook, logado no Facebook o tempo inteiro. Por isso o poder do Bot Messenger. Um outro ponto de contato agora é uma ferramenta chamada OneSignal. O que é OneSignal? Deixa eu colocar isso aqui em vermelho. OneSignal é uma ferramenta gratuita de notificação via browser, via navegador. Você vai poder enviar notificações para o navegador do teu cliente. Olha, estamos com uma promoção hoje de frete grátis, estamos com uma promoção de cupom do produto X e do produto Y via browser. Ele não vai precisar estar logado no Facebook, ele não vai precisar abrir o e-mail dele, simplesmente vai abrir na janela do navegador dele lá, notificação da loja tal. É mais um ponto de contato. E aí tem o quarto ponto de contato e esse é muito poderoso. WhatsApp. A maioria de nós usa o WhatsApp, mas você usa o WhatsApp para fazer negócio? Você usa o WhatsApp de forma só passiva? Por exemplo, você divulga lá o cara que está com alguma dúvida, entra em contato com você e você tira a dúvida dele? Isso é o WhatsApp passivo. E se você usasse o WhatsApp de forma ativa, enviando promoções, enviando conteúdo e intercalando esse conteúdo com promoções para o teu cliente? O WhatsApp tem 100% de abertura. Todo mundo abre o WhatsApp, praticamente 100%. 100% não existe. Mas tem um nível de abertura, uma taxa de abertura muito alta. Então, o objetivo desse vídeo é te encorajar a usar outras ferramentas de contato para poder aumentar o retorno da tua audiência. Esquece só o e-mail. Você vai trabalhar também bot messenger, one signal e o WhatsApp. E a Bruno, tudo isso dá muito trabalho. Negócio dá trabalho. Tem que fazer. Você vai conseguir aumentar em 300% o retorno da tua audiência. E agora eu te pergunto, se você aumentar em 300% o retorno da tua audiência, você acha que o seu faturamento vai aumentar em quanto? Pelo menos em 300% também. Isso aqui é muito poderoso para trabalhar, inclusive, retenção. A recompra, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto pedido do cliente. Então, trabalhe os meios de contato, trabalhe os teus pontos de contato com a sua audiência e você vai conseguir muito mais retorno e mais vendas. Para mais vídeos como esse, de conteúdo focado em resultados no seu negócio, focado em aumentar as suas vendas, aumentar as suas conversões, se inscreve no nosso canal. Aqui, próximo do meu dedo aqui, vai ter um botão para você se inscrever no nosso canal. Ativa as notificações e assim você não perde nenhum vídeo aqui do e-commerce na prática.